Fala moçada, bom dia! Hoje o nosso destino ainda não está definido Nossa! Nossa! Vamos ver o geral para vocês verem Fala moçada, bom dia! Vou passar aqui pelo pedágio Aqui tem sempre blitz Vamos ver se hoje tem Oxe, hoje não tem, que maravilha! Está complicada essa parte aqui da Raposo Tavares moçada Porque eles estão em reforma ali E eu infelizmente Aqui está cheio de radar móvel Então você tem que ficar esperto E tem uma galerinha que gosta de deitar nas curvas aqui E aqui é 60km por hora E alguns pedaços chegam a ser 40km Caso principalmente está em obra, está em duplicação Vocês estão vendo? Estão duplicando a Raposo Vai ficar bom na hora de ficar pronto aqui, cara Essa rodovia aqui Ela... esse trecho aqui de São Roque A Vargem Grande aqui Já teve bastante acidentes já Vou devagar Vou devagar aqui Que aqui principalmente Tem sempre Um policial rodoviário militar Ou aqui Ou ali onde está aquela placa amarela Olha E aqui Esse trecho aqui é 60km E se você estiver descendo dali para cá É 40km Tem uma placa que fala que é 40km Quer ver? Vou mostrar para vocês E se vocês passarem a 55km Vai te pegar Ai, ai Então assim Cuidado, moçada Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a placa Acho que é essa aqui Olha lá 40km Vocês viram? 40km por hora Então tem que ficar esperto Isso aí, moçada Vamos ficar alegre, né? Bom dia Olha que dia bonito É... Tá um friozinho Tá bom para motocar Céu limpo Maravilhoso Hoje eu estou aqui Com a minha Fireblade A Honda CBR Fireblade RR Essa daqui que é uma quinta geração Não é a Triple R Mas Tô feliz com essa Quem não estaria, né? Fala aí, moçada Então É... Hoje eu tô Como o pessoal custom fala Hoje eu tô coloridinho Hoje eu sou um coloridinho Vocês já receberam O meme aí pela internet Pelas redes sociais lá Dos coloridinhos Cara, muito legal esse meme aí Cara, tenta procurar para você ver É muito louco, velho Os coloridinhos passando O cara contando É muito engraçado, velho Muito, muito bacana É isso aí, ó Estamos aqui na Serrinha de São Roque São Paulo Não conhece São Roque? Pô, vem conhecer, cara Meu, esse lugar aqui é muito lindo, velho Se você não conhece, São Roque tem o seu atrativo principal A famosa Estrada do Vinho Tem... É cheio de vinícolas lá pra você visitar Pra você almoçar Pra você... Curtir um final de semana muito top, cara Cheio de pousada e hotel também da hora Que eu recomendo E outras atrações Próprio São Roque, tá, galera? Tem... Tem o Morro do Sabó Tem... Putz, tem um monte de coisa aqui Que é muito louco, velho Que eu aconselho você A pegar um dia e vir pra cá E curtir Porque, meu É muito louco Nossa, eles vão fazer uma ponte aqui, velho Olha só Caramba Mas é isso aí Hoje é o nosso destino Ainda não está definido Eu... Tô pensando em um lugar Se não der, tô pensando em um outro Vamos ver o que vai acabar dando esse vídeo aqui Mas acho que... Eu vou acabar indo onde realmente eu tô afim de ir E... Aí chegando lá eu vou mostrar pra vocês Fechou? Deixa eu passar essa carreta aqui Que eu não quero ficar comendo poeira, velho Quem merece ficar comendo poeira, mano? Mas é isso aí Fechou? Continua aí, hein? Continua aí E aí, moçada? Belezinha? É... Vou dar uma dica de olho aqui pra vocês, tá? É... Se você mora aqui na região oeste de São Paulo Um lugar bem bacana pra vocês virem Tipo... Curtir um rolezinho assim mesmo Tomar um café Descansar Ver outras motos Cara... Road Shopping Aqui no quilômetro 72 da Castelo, tá? Eu venho praticamente nesse lugar quase todo final de semana E... Aqui é bacana, ó Que assim, ó Tá vendo, ó Tem um... O Paulinho Motos aqui, ó Vou chegar mais perto pra vocês verem aqui É um lugar bem bacana É uma loja de motos Paulinho Motos já é bem conhecido Tô fazendo esse Merchon aí Não vou ganhar nada Mas beleza Tá vendo? Tem pessoal de moto aqui E é um lugar da hora pra vocês conhecerem Tipo... Vem uns acessórios aí, bom Eu praticamente achei de motos aqui, ó Tem a oficina deles ali também, muito louco É um lugar bacana pra vocês virem Virem Não, virem... Olha lá Eu venho sempre fazer a manutenção da minha motota aqui, ó Tem bastante acessórios Deixa eu desviar do pessoal pra não filmar ninguém, ó Aí, ó Vem louco Vários capacetes Vários tudo Camisetas, acessórios ali As meninas ali, ó Que atendem São muito bacanas Fala com a Jamile Jamile é muita gente fina Vai te dar um desconto aí Olha lá Capacetes, acessórios Tem pneu Tem tudo aqui, ó E aqui é o Roadshop, ó O Roadshop é um lugar bacana Ah, tem a lotérica onde eu faço sempre minha fézinha Farmácia Tem uma loja de roupas dos esportes Tem Burger King Tem McDonald's Tem um frango assado Pizza Hut E tem um lugar aqui onde eu tomo café Que é muito louco Vou mostrar aqui pra vocês, ó Sempre paro aqui pra tomar meu café Olha aqui, ó No Pernil Tem um café da manhã da hora, ó Vou pegar um cafezinho da manhã e já mostro aqui pra vocês, beleza? Já volto aqui Olha aqui, ó Que belo café da manhã, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Que gostoso, ó Suquinho de laranja Pãozinho com manteiga E um cafezinho, ó Ali, ó Pãozinho com manteiga Pãozinho com manteiga Vai lá cada um, ó Pãozinho com manteiga E aí Olha aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí moçada A gente mostrou aqui que chato Como é que chama aqui? Riacho doce pessoal Pode vir, show de bola Comer uma parmegiana aqui Barulhinho de cachoeira aqui Vem aqui Aqui é Itupeva? Itupeva Na divisa do Itupeva Pode vir pessoal Fala moçada Olha aí Para quem diz que despideiro não anda com Custonzeiro Casal sexta marcha E o caduco Caduco aí de novo Caduco Não, eu gosto de chamar ele de caduco É o pedido carinhoso É cadu, mas para mim é caduco É o coloridinho passando por vocês Eu estava falando para a moçada aqui Tem aquele meme dos coloridinho Olha lá, olha lá Agora o ralheiro Vá, 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 vá Só Estamos aqui na divisa Moçada Itupeva Indaiatuba Almoçamos aqui no Riacho Doce É isso né Riacho Riacho Doce Olha as pedras aqui que louco aqui da divisa Olha que bonito Bonito pra caramba aqui E agora nós estamos indo em um lugar bacana Que daqui a pouco vocês vão ver onde a gente vai Isso aí moçada Vai acompanhando aí Olha aí moçada Onde nós chegamos Olha lá Será que dá para a gente visitar? Deixa eu ver aqui Ah, tem que deixar né Boa tarde Tudo bem Tudo jóia Obrigado Mas eu sou do que a pirata não estão parecidos? Ô Du Ele falou para parar direito aqui Então tem negócio aqui que eu vou explicar depois para vocês Como é que funciona E ali só pode parar a Honda E agora? E tem isso para a Raleigh Olha onde a gente está moçada Centro Internacional de Trânsito da Honda Ou também conhecido como Museu da Honda Vamos lá conhecer aqui Esse lugar bacana aqui Olha lá O casal Sexta Marcha Estou se encantando com o Lago das Carpas Eles nem viram se pode pisar nessa grama aí Mas pisaram Dois metros Caraca, que fundo Pois é Você está cansado? Você está cansado? Você está cansado? Eu estou ouvindo aqui Olha lá Olha lá Olha lá Aí vamos lá Tem toda a história aqui Aqui nós temos uma CB500F Olha nós tivemos uma dessa Mas dá um modelo antigo Olha que linda Aqui uma 650R Olha que beleza Que tapizeira Caraca, que linda Caraca, que linda Aqui nós temos uma 1001R Olha que linda Coisa linda Coisa linda Aqui ó E esse aqui Forza 350 Tamanho desse scooter Caraca Que da hora Isso aqui Isso aqui é só uma recepção, hein, galera Olha aqui, moçada Eu vou filmar de novo a 500F Que eu não filmei com detalhes Olha aqui, ó 500F Que coisa mais bonita, olha Olha lá, gente Vocês tem que pegar um elevadorzinho aqui E ir para o segundo andar Nossa, cabe uma moto aqui Perto dois, hein Perto dois, perto dois Perto dois Sensacional, gente Estamos aqui na Honda E eles estão de Harley Mas a Honda tem casa Nossa Nossa, que animal Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pede, pede Nossa, olha isso Pera aí, pessoal, que a gente está meio perdido Vou dar uma geral e depois eu vou voltar falando Pode, pode Olha isso, olha isso Olha isso Não vou olhar daqui Olha, olha, olha Olha Que fantástico Olha, galera A quantidade de CG Que tem aqui Toda a linha Vamos ver o geral aqui para vocês verem, ó Nossa, pera aí Vou continuar daqui, ó Olha lá Olha isso, cara Isso aqui é uma CRF450 Olha isso aqui Nossa, olha ali Devia ser de alguém importante Vamos ver quem que é Não sei de quem que é Olha Olha isso Que fantástico, gente Olha isso Olha essa sala aqui, cara Olha XLX, cara XL, XLX LUT XLX 1989 Aqui nós temos esses cursos Vamos ver essa coisa, né Vamos ver se der Mas é da nova Aqui nós temos mais Mandeirinhos Tá lá a vovazinha do Alfredo Zero bala Olha aqui E é isso 24 km Agora a gente vai para a cereja do bolo Olha isso aqui, papai Olha isso aqui Olha isso Que coisa mais linda Que coisa mais linda Aí o cara cai Derruba todas as motos Olha de novo Olha essa Que jovem Que jovem Olha, olha, olha Olha como Dá uma pausa Aí vocês veem as espinhas Olha Que jovem Que maravilha Olha lá Aqui nós temos uma Indy Olha aqui, ó Uma Indy Que fantástico CB 500 As antigonas Olha Essa aqui é top Essa aqui acho que é arcaburada Olha Que top Hornet Que jovem Caralho Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui, cara 450 Nossa Por quê Olha Olha Os CB zonas E vendeu Só 155 Sério? CTX Olha o valor do meio do banco Que são motos Caramba, meu Qual o cemunha 600 700 Olha 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 a galera Um lugar muito bonito, né, Saba? Venham visitar A coleção de CG é Demais Fala aí, qual que você já teve Dessas daqui? Quase foi essa Foi uma mais antiga A primeira versão dessa daqui Era da 4 marchas Essas aqui são 5 marchas Mas era tanque quadradinho Era essa daí, ó CGzinha Coisa mais linda do mundo Uma moto e tanto, inquebrável Pode andar aqui Essas daqui, cala Essas daqui são as clássicas Olha Que coisa linda Olha lá Olha o pessoal Nós temos uma área do Ayrton Senna Ronda Fim Club Então galera, ó Aqui Na verdade é um centro educacional de trânsito, tá? Mas que agrega também um museu aqui Que tem essas motos aqui Acho que são mais de 60 motos, tá? Tem pátio aqui de treinamentos aqui do local, tá? Vocês podem visitar aqui a todo sábado Que funciona das 10 da manhã até as 17 horas 16 horas Mas é que eu tava perguntando pra moça, tá? E o local aqui é em Dayatuba Mas tem também Recife E Manaus Isso mesmo Aqui Em Dayatuba, São Paulo Fica na Lameda Comendador Santoro Mironi 1460 E Dayatuba, São Paulo, tá? E é um lugar muito bacana, cara Tem a parte do centro de treinamento aqui E tem essa parte do museu Que é o fã clube que eles chamam aqui, tá? Então assim Tem muitas motos especiais aqui da Honda, cara De cross As antigas A coleção aqui de CG é fantástica Nossa, cara As sete galos ali É de encher os olhos Então assim Se você tiver a oportunidade Vem aqui É um lugar muito bonito Eu vou dar um 360 aqui Fazer um close 360 Pra vocês verem aqui, ó Olha só que bacana, gente Todo detalhe aqui do lugar Olha Que coisa mais linda, ó Bonito demais aqui E aqui tem a A pista do centro de treinamento Olha o tamanho disso aqui Tá? Então Se tiver a oportunidade Vem aqui visitar Que vale muito a pena, hein? Isso aí, moçada Saímos Estamos saindo aqui da Vou até Colocar aqui de novo Pra vocês verem aqui Donde nós estamos saindo Olha lá A Honda Centro Educacional de treinamento E também tem o Museu Fan Club Bora Obrigadão, viu? Tudo de bom Valeu Tchau 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 Fala moçada O dia foi bacana hoje, hein Aproveitando aí Não esquece de se inscrever, curtir, comentar Dá aquela força Compartilhar E é isso aí moçada Depois da próxima aventura Só uma observação Acabei de perder a minha placa Não sei como que ela estourou Ali os parafusos, caiu tudo Meu saco, viu, cara É a hora de dor de cabeça De fazer BO e pedir outra placa Saco Mas é isso aí, acontece, né Duro ficar andando sem placa Que alguém encrespar com isso, né Mas beleza, vai dar tudo certo Mas tá bom É isso aí moçada Aquele abraço pra vocês aí, falou? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau